Fala galera, tudo bem? Pessoal, hoje vou dar uma dica e mostrar para vocês um problema que nós pegamos aqui de um equipamento com vazamento de fluido mas antes de começar o vídeo pessoal, já deixa aqui like e inscreva-se no nosso canal Pessoal, nós viemos aqui atender esse cliente e o equipamento estava dando erro exceto e o equipamento cassete, não tinha fluido refrigerante procuramos vazamento, procuramos, procuramos e não achava o vazamento de jeito nenhum aí na hora que a gente tirou o manifold, o vazamento apareceu o vazamento era aqui, nas válvulas de serviço, nas válvulas Schreider ela ressecou, elas ressecaram, eu toquei preventivamente já as duas válvulas mas aí ela dava vazamento de fluido pela válvula de serviço, pela válvula Schreider aí eu peguei uma nova e substituí, no caso aqui eu só peguei a chavezinha e soltei e coloquei uma nova, mas caso tivesse gás no sistema aí você tinha que usar aqueles saca válvulas Schreider que troca com fluido mas uma coisinha tão simples que deu uma dor de cabeça porque nós procuramos tudo, aqui como é região de litoral a gente achou que tinha algum vazamento no equipamento, por causa da corrosão mas procuramos e não achamos nada aí no final foi ver, o problema era esse aí já troquei as válvulas, agora está fazendo o vácuo para colocar a carga de fluido no equipamento para você ver, às vezes a gente procura, procura o vazamento e o vazamento está ali bem na nossa cara um vazamento bem fácil de achar mas que você acaba não olhando e no final perde um tempão e o vazamento está em um lugar mais simples mas espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado se você gostou, deixa aquele like aí inscreva-se no nosso canal obrigado pessoal, até mais